Excelências, bom dia. Bom dia, Sr. Presidente Jorge Champagne. A minha apresentação irá incidir-se sobre a situação geral do país, vou fazer um panorama e também tecer algumas considerações sobre a política de combate à droga. A minha apresentação iria abarcar sobre a análise da situação geográfica, divisão administrativa, sistema jurídico, situação da droga em Santo Meio Príncipe, causas de consumo. Irei trazer também dados estatísticos e a rota do tráfico da droga em Santo Meio Príncipe e algumas conclusões. Portanto, estamos perante um país muito pequeno, parece que é o país mais pequeno dos Palopes, a superfície de 1.001 km², tem um clima tropical úmido e uma população bastante pequenina. Temos 187.739 habitantes, segundo os dados de recenseamento da população de 2012. Somos muito poucos. E temos uma característica, uma particularidade, que a população é muito jovem. A população de menos de 5 anos representa 18,4% e 78,8% tem menos de 35 anos. Portanto, as excelências poderão entender em que país real nós estamos. Mulheres, 50,7. Homens, 49,3. A esperança de vida, 65 anos. Portanto, eu passaria a divisão administrativa. O país está dividido em 7 áreas. Nós temos 6 distritos e uma região autônoma do Príncipe. Relativamente ao sistema jurídico, portanto, tivemos um grande avanço no sistema jurídico santomense porque temos um novo Código Penal aprovado pela Lei 6, 2012, publicado no Diário da República, número 95, de 6 de agosto. E no seu capítulo 4, fala dos crimes contra a saúde pública, os artigos de 278 a 295. Portanto, esses artigos penalizam, criminalizam o consumo, a plantação, o tráfico e o abuso de drogas. A pena vai de 2 a 12 anos, de 4 a 15 anos. E também temos uma outra nova inovação que é a Lei 3, 2012. Portanto, essa lei regula o acesso e a entrada dos menores nos recintos de vendas de bebidas alcoólicas. Um outro problema também que nós temos no país é o consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, com a publicação desta lei, estamos a trabalhar no domínio da prevenção, com programas de informação e sensibilização nas escolas, nas comunidades, nas zonas e também com os comerciantes, os vendedores de bebidas alcoólicas, os donos dos bares e das discotecas, de forma a proibir, inclusive já temos algumas placas colocadas nesses recintos, a proibir a entrada dos menores nesses recintos de vendas de bebidas alcoólicas e também nos lugares onde se exibe filmes que não são adequados a esses menores. E temos a Lei 11, 2012, que é também uma lei que regula o tráfico e o consumo e a detenção de drogas no território da República Democrática de Santo Meio-Príncipe. Portanto, essa Lei 11, 2012, é um instrumento jurídico que, aliado aos preceitos do Código Penal, oferece o devido enquadramento jurídico penal, essencialmente para tratar das questões, quer na perspectiva do consumo, quer na perspectiva do tráfico. A situação da droga em Santo Meio-Príncipe. Portanto, as primeiras drogas surgiram em 1995, foram aquelas que foram detetadas e investigadas pela Polícia de Investração Criminal. Portanto, a droga mais usada, mais consumida é o cannabis sativa, que é a liamba. Portanto, nós temos também a cocaína e a X, mas a cocaína é usada ocasionalmente e a X também é muito rara. Nós temos, nesse momento, 1% da população jovem dos 16 aos 36 anos a consumirem a liamba. Portanto, o cultivo também temos outro problema. O país é um país de clima tropical úmido, mesmo colocando uma semente não regando, ela consegue germinar. Portanto, o cultivo da liamba não é a escala industrial, mas sim a escala do consumo local, mesmo colocando numa lata, numa panela velha, num vaso, ela germina. Portanto, outra questão também, o nosso país pode ser considerado um país de trânsito de cocaína. Portanto, com isto nós temos estado a fazer um trabalho de prevenção de informação e sensibilização e temos uma fraqueza é que nós precisamos efetivamente de uma estrutura de reabilitação, de tratamento dos tóxicos dependentes e também de problemas, pessoas que têm problemas do alcoolismo. Portanto, neste momento temos 1% da população a consumir a liamba, a população é muito jovem, o país é favorável ao cultivo e os nossos portos e aeroportos também temos uma outra fraqueza, que não estão equipados para detenção dessas mesmas drogas. Também é uma outra nossa fragilidade e nós também precisamos equipar o nosso porto e o nosso aeroporto de estruturas modernas, sofisticadas, de forma a detetar essas drogas. Causas do consumo. Portanto, segundo as sondagens, os nossos inquéritos a nível nacional, como causa, os jovens dizem por curiosidade, experimentação, falta de autoestima, estresse, problemas familiares, influência dos pares e também o preço é mais acessível, é facilmente ser cultivado. Por exemplo, um pacote de liamba pode custar 1 euro, um pacote de cocaína pode custar 10 a 15 euros. Logo aí, nós temos o maior consumo de liamba porque é facilmente ser cultivada e o preço também é mais barato. Eu trouxe um dado estatístico só para ver o surgimento e aparecimento da droga no país. Nós, em 1995, foi o momento em que nós conseguimos descobrir de tratar a droga, portanto, liamba, 13,9 kg, tivemos uma apreensão de 9,5 toneladas de AX em 1995. Portanto, foi um trabalho feito pela Polícia de Administração Criminal, os agentes da Polícia Fiscal e da Guarda Aduaneira, conseguimos detetar 9,5 toneladas. Em 1996, 34,450 kg de cocaína. Em 2006, tivemos 3,300 kg, mas a cocaína, 78,900 kg. Em 2007, parece-me que melhorou porque só conseguimos detetar 1,820 kg, mas este resultado é um pouco duvidoso. Drogas importadas e drogas produzidas. Temos um problema. Vendo a porcentagem de drogas importadas e drogas produzidas, não diferencia muito. Por quê? Porque nós temos o clima favorável. Portanto, as pessoas vão cultivando e a droga vai entrando e temos por volta de 28 kg importadas, produto local 35 kg. Portanto, essas drogas, como eu já tinha a referir atrás, não têm caráter, a produção não tem caráter industrial, têm um caráter para consumo interno. Eu acho que se nós conseguirmos encontrar meios para pôr cobro em termos da estrutura do aeroporto e alfândega, nós conseguiremos reduzir consideravelmente essa importação. E também ter alguma estrutura, formação dos agentes da polícia, administração criminal, polícia fiscal, e também técnicas para, talvez, descobrir e eliminar a produção interna. Porque a produção, quando não é feita nas latas ou nos vasos, é feita nos campos, mas entre outras plantas. Por exemplo, nós temos a folha de mandioqueira, temos a folha de muça, que é uma folha que é muito parecida à liama. É preciso ter muita atenção, conhecer a folha bem, para conseguir descobrir entre essas plantações. É o problema que temos. Pessoas envolvidas. Pessoas envolvidas com o produtor, traficante, comerciante, passador intermediário e consumidor. Nós estamos a ter uma outra abordagem, é que nos dois últimos anos temos tido jovens a fazer papel de mula. Jovens a fazer papel de mula. Pessoas envolvidas e o consumo. Portanto, quando, em 1996, pessoas de sexo masculino, pessoas de sexo feminino, tivemos um pico para pessoas de sexo feminino, em 1996, depois, em relação ao sexo masculino, a porcentagem baixa. A partir de 1996, aumenta pessoas de sexo masculino no envolvimento do consumo e tráfico de droga, depois a tendência é para baixar. Bem, os dados de 2012. Em 2012, também continuamos a ter a influência de pessoas de sexo masculino no consumo em relação a pessoas de sexo feminino. E essas drogas têm vindo de Angola, Brasil e também o produto local. Em 2013, apesar de não termos os dados concluídos, pessoas envolvidas também são nove, proveniência Brasil, Angola e produto local e também a categoria passador mula. Temos rotas do tráfico de Santo Tomé e Príncipe. Esta é a nossa preocupação. Como eu já tinha referido atrás, por falta de meios nos nossos portos e aeroportos para a detenção da droga, nós temos as drogas que vêm de Brasil, cocaína, Brasil passam para Angola e também apanham outra parte de Angola, vêm para Santo Tomé e Santo Tomé aí é considerado como ponto de passagem. Porque deixa uma quantidade, uma parte ínfima fica para consumo, mas depois é destruído, para Cabo Verde, Portugal e Nigéria. Se nós tivéssemos equipamentos sofisticados e avançados no aeroporto e Porto, de certeza que nós talvez não teríamos esse trânsito. Estou pressionada pelo tempo. Como conclusão, relativamente à política de combate à droga em Santo Tomé e Príncipe, nós temos estado a trabalhar no domínio da prevenção. Temos o Instituto da Droga e Tóxica de Dependência, também temos uma comissão interministerial que inclui o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente e o Ministério da Juventude. Estamos a trabalhar neste momento, basicamente, na prevenção, na prevenção da camada jovem e uma prevenção de uma forma triangular, recuperação e prevenção. Outra questão, terá que haver um maior envolvimento, um maior envolvimento da classe política e também terá que haver um maior envolvimento das entidades públicas e privadas e também temos estado a trabalhar com as igrejas. Portanto, a prevenção e educação em todos os níveis. Também estamos agendando uma estrutura de tratamento, porque já faz sentido ter uma estrutura de tratamento, de reabilitação dos tóxicos dependentes, mas, infelizmente, ainda estamos limitados pelos recursos financeiros. Portanto, obrigada.